A questão é do período que a gente vinha para se constituir uma constituinte, agora está vendo também se falar lá no Chile, né? Mas no Chile a Constituição ainda é do tempo, do Pinochet. Nós tivemos uma reforma que foi pós-Fato Maringá, não é? Pós-Fato Maringá. Muito bem. Boa tarde, Maringá. O Fato Maringá fala ao vivo. Hoje nós vamos falar com o professor Tadeu Bento França, constituinte maringaense na Constituição de 1987, ou seja, a nossa última Constituição. E o tema que nós vamos tocar foi amplamente noticiado, todo mundo já está habituado, já houve muita polêmica, e diz respeito à decisão do STF, Supremo Tribunal Federal, que decidiu por seis a cinco na semana passada que os réus só podem ser presos após o trânsito em julgado, ou seja, após a terceira instância. Nós sabemos que essa decisão provocou muita polêmica, muita discussão nas redes sociais, com muita pressão, com algumas campanhas, muita gente falando, inclusive, de ditadura, sem saber aquilo que estava falando de democracia, mas, ao mesmo tempo, falando do exército tomar o Congresso, de prender os ministros do Supremo. Mas, felizmente, também há outro tipo de reações, que são aquelas dos nossos parlamentares, a nível estadual e nacional. A maioria deles se posicionaram a favor ou contra, mas o que chama a atenção é uma proposta do deputado federal, por Maringá, Ricardo Barros, do Partido Progressista, que se posicionou, sim, contra a prisão em segunda instância, mas usou como argumento desse seu posicionamento o fato que, segundo ele, essa é uma cláusula pétrea da Constituição e que não pode ser modificada nem por emenda e nem por uma lei no Congresso Nacional. É sobre isso que nós vamos conversar com o professor Tadeu Bento França, e começamos, obviamente, agradecendo o que nos recebe e gostaríamos de perguntar para o professor quais eram os pressupostos no período em que aconteceu a convocação da Constituinte de 1987, que nos levou à Constituição atual de 88. E se existem esses pressupostos, naquele período a gente estava saindo de uma ditadura, hoje não é assim. Primeiramente, é um prazer imenso esse momento de podermos conversar sobre algumas questões relacionadas ao nosso querido Brasil. O fato da maior importância. Quando as instituições se fragilizam, perdem a credibilidade, o que acontece? Até mesmo a tranquilidade, a segurança ou a própria democracia fica sendo colocada em xeque. Vejamos qual é, hoje, a respeitabilidade de que se reveste o Supremo Tribunal Federal, a nossa maior instância judiciária do país. Primeiramente, durante a Constituinte, é claro que muitos tópicos que nós gostaríamos de incluir não foram incluídos, foram matéria vencida porque a decisão não cabe a este Constituinte ou aquele, mas ao plenário todo constituído por representantes de todo o Brasil. Um dos itens que seriam da mais fundamental importância está na própria composição do Supremo Tribunal Federal. O que acontece? Nós temos hoje os ministros do Supremo Tribunal Federal, em que muitos deles jamais foram aprovados em concurso público para a magistratura. Qual é o grande mérito, o grande fator de escolha? É exatamente a condição de ser uma pessoa de confiança do presidente da República de Plantão. Consequentemente, o que ocorre? Ele procura agradar aquele que é o seu padrinho, aquele a quem ele deve a sua nomeação. Hoje, o Supremo Tribunal Federal é mais uma casa de decisões em função do viés político, de onde emana os interesses do que qualquer outra coisa. Hoje, não sou eu que digo. O país inteiro está profundamente descontente, decepcionado, frustrado. Com um grande número de decisões do Supremo Tribunal Federal, a nossa mídia está saturada. As redes sociais verdadeiramente são afrontas que traduzem indignação popular, a descrença no poder judiciário é imensa. Tanto é que ontem havia afirmações até que instituí o dia da decisão que eles tomaram como sendo o dia da decisão do luto da justiça brasileira. A grande verdade é esta. Quando nós temos um Supremo Tribunal Federal sem credibilidade, um Congresso Nacional sem credibilidade, O que importa é a defesa das instituições democráticas do país. Nós precisamos, sim, de uma instituição máxima da esfera judiciária, mas composta por pessoas sábias. Se o magistrado, em primeira instância, ele precisa ser aprovado em um concurso público, é deste cenário pessoas com comprovada sabedoria, competência, que tomariam decisões abalizadas. Hoje já se coloca claramente, por exemplo, esse ministro é a favor do Lula, aquele é a favor do Bolsonaro. Lá não é casa política, pelo menos não deveria ser. Lá deveria ser a causa da justiça maior, que todos nós devemos, de fato, respeitar. É com essa visão que eu introduzo as minhas palavras. As ditaduras de direita ou de esquerda, elas têm se mostrado nocivas. Então, nós vemos hoje aqueles discursos intermináveis, com todo o respeito pelos ministros, mas quantos deles gastam o seu precioso tempo a alardear uma erudição que não condiz com o seu currículo um vídeo anterior, porque eles jamais foram magistrados aprovados em concurso. É desta maneira que nós lamentamos profundamente que, ao se tomar uma decisão, muito mais importante é saber qual é aquilo que interessa aquele que me nomeou no passado, ou no passado mais distante, ou no passado mais recente. É por isso que nós temos tanta inquietação. É por isso que a respeitabilidade deixa de existir. em termos desta instituição que é a maior instituição, maior instância judiciária do Brasil. É claro, não há clima para dispensar em convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte para resolver o caos em que nós estamos instalados. Nós temos temáticas muito mais graves no momento presente. A Constituição Cidadã de 88 foi reconhecida de grande excelência, não só em termos de Brasil, mas em termos internacionais. Foi um grande encontro do país. Todos os setores da sociedade foram ouvidos. Os temas todos foram discutidos. Não houve jamais qualquer imposição ou direcionamento do então presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães. É dessa forma, portanto, que eu entendo que nós temos temas graves. Vamos citar alguns deles para ilustrar. O Brasil continua com 13 milhões de desempregados. Foi feita uma reforma trabalhista e o desemprego continua. O Brasil continua com o grave problema previdenciário e o desemprego continua. Mas foi feita uma reforma da Previdência e nada se resolveu. Agora vai ser feita uma reforma administrativa. Esta vai resolver. Porque vai jogar ao desemprego uma quantidade imensa de pessoas em nome da reforma administrativa. Ou seja, nós estamos girando num círculo vicioso sem a solução de fato para os nossos problemas. Enquanto nós estamos falando em momento para formar um plebiscito, o povo não quer saber de plebiscito. O povo quer saber do pão de cada dia que está mais difícil e cada vez mais. O povo quer saber de uma saúde adequada quando nós colocamos na Constituição de 88 que a saúde é dever do Estado. O povo quer melhores condições de educação. Quando nós estabelecemos lá 13% por parte do orçamento da União e 25% pelos estados e municípios voltados para a educação. São situações de desespero que estão colocados em nossa pátria. Ignorá-los e apregoar um plebiscito para o povo dizer se quer ou não uma nova Constituição. Seria prestar um grande desserviço ao país? Professor, do ponto de vista legal, a proposta poderia vir ao encontro? Vamos deixar de lado o fato que o país se encontra dividido e seria muito difícil imaginar a convocação de uma constituinte porque o pressuposto é aquele justamente de ir ao encontro dos anseios da população. Mas hoje a gente sabe que nós temos um país muito dividido. Basta uma decisão como essa do Supremo que a gente não se posiciona porque, afinal de contas, é sempre a instância superior até que isso seja modificado ou não. A questão é, ele tem razão, uma lei ou somente uma emenda realmente não seria suficiente, seria necessário para fazer, para mudar o trânsito em julgado, ou seja, permitir que um réu seja preso após a segunda instância. É realmente necessário que se mude o trânsito em julgado, não mais para a última instância, que seria estranhíssimo, porque se é a última instância, é o trânsito em julgado estar naquela posição. Você não pode mover algo que é irremovível. Você pode observar o seguinte, até mesmo o princípio tradicional e milenar de que a lei não retroage não se leva mais em conta. Há uma decisão tomada, definida, consumada, faz-se uma lei posterior, e se pretende com isso aplicá-la ao que já foi deliberado anteriormente. Você veja o Congresso Nacional está hoje voltado para fixar por lei que a decisão tomada em segunda instância se reveste de plena viabilidade e de aplicabilidade. Pois bem, vamos só refletir um pouquinho. esta lei, se for votada amanhã, estaria sendo votada no dia 12 de novembro de 2019, para ser aplicada a um fato que já foi definido, interpretado e consubstanciado anteriormente. Então, nessa correria toda, até os princípios, os pilares da legislação, eles são atropelados. nós estamos vivendo um quadro de verdadeiro atropelamento da própria Constituição da República Federativa do Brasil de 88. Esta é a verdade. As emendas se multiplicam e estão dilacerando a Constituição cidadã em nome de interesses particulares, em nome de pontos de vista, em nome de defesa de valores que são focos de um partido ou de outro de vários partidos. A grande verdade é esta, se em 88 nós fôssemos avaliar se nós aprovarmos esta lei vai beneficiar o meu amigo, nós jamais teríamos concluído uma Constituição para este Brasil. A grande verdade é esta. Não teríamos concluído. agora interessa para este partido a aprovação de tal princípio. Então vamos interpretar entre aspas a Constituição brasileira. As interpretações chegam às vezes a ser verdadeiros desvios. Às vezes eu observo afirmativas como os constituintes de 88 deixaram bem claro nas entrelinhas que e ali vem a sequência a maior parte das entrelinhas dos constituintes de 88 jamais existiu essa maior parte. Eu vou citar um exemplo. Quando foi para aprovar pelo Congresso Nacional o casamento homossexual no Brasil ficou bem clara para ilustrar essa proposição. os constituintes de 88 entenderam que o conceito de família não pressupõe apenas o pai a mãe e os filhos ou o marido e a esposa. Nas entrelinhas ficou bem claro que ele já admitiu o casamento homossexual no Brasil. Eu posso garantir para você uma coisa. Eu pertenci também à Comissão da Família da Educação da Cultura e Esporte do Congresso Nacional Constituinte. Jamais em qualquer momento alguém falou em casamento homossexual durante todos os debates da Assembleia Nacional Constituinte. Então muitas coisas são retorcidas. Quando interessa é afirmar que existe uma cláusula petra quando não existe a cláusula petra. É afirmar que isso vai interessar os meus princípios ao meu reduto eleitoral por acaso será que nós legislamos no passado a existência de um décimo não vou dizer um décimo quarto mas um décimo terceiro que não havia em termos de subsídios aos parlamentares muito menos um décimo quarto e um décimo quinto salários. Nós não aprovamos jamais essa multidão essa avalanche de assessores de que se valem não só o Congresso Nacional como também o Supremo Tribunal Federal nós não aprovamos jamais dois bilhões e quinhentos milhões de reais a título de fundo partidário dinheiro que é pago com o seu imposto com o imposto que nós pagamos para financiar campanha que muitas vezes essa verba nem chega até os vereadores dos municípios mas que representam um desfalque não temos verbas para objetivos fundamentais não temos verbas para fazer uma investigação séria sobre o problema da maior poluição histórica do nosso oceano que aí está trazendo inquietação deveria estar inquietando todos os nossos poderes isso sim mas dois bilhões e que o nosso telespectador ouça claramente dois bilhões e quinhentos milhões estão garantidos já para as eleições do próximo ano quando ingressei na vida pública havia dois partidos políticos Arena e MDB hoje nós temos trinta e dois partidos políticos registrados no Brasil e temos mais setenta e cinco em fase de formação ou seja teremos mais de cem partidos políticos brevemente por quê? porque todos eles estão interessados é uma forma que eu tenho de levar recursos dos impostos que nunca são suficientes para atender as áreas que eu dizia agora há pouco saúde e educação mas que sem qualquer escrúpulos são objetos de assaltos pela elite política entre aspas do Brasil ninguém é obrigado a ser candidato a nada eu fui vereador fui deputado estadual fui deputado federal com termos de como deputado exatamente nós jamais recebemos um centavo de fundo partidário algum porque o dinheiro que o povo paga de imposto não é para ir para o bolso e para ser gasto em campanhas eleitorais cada um tem que buscar criativamente formas legais formas condizentes portanto com a nossa legislação e se colocar à disposição da democracia brasileira então são fatos assim que às vezes causam a certa indignação para quem ficou lá durante alguns anos ouvindo também o Brasil para delegar para o futuro uma constituição limpa cidadã de respeito e que hoje está pronta para ser colocada na lata dos lorixos por interesses particulares deste ou daquele ou deste grupo ou aquele então é por essa forma que nós temos às vezes essa indignação cívica também mesmo estando ausente da vida pública como eu me encontro é hora do Brasil passar limpo a sua história o povo não quer saber discussões de ataques de xingamentos Bolsonaro Lula Lula Bolsonaro o que o povo quer ver é a solução para os seus problemas que estão colocados na mesa e a fome continua o desemprego continua a miséria continua não há país verdadeiramente livre enquanto houver miseráveis batendo as nossas portas ou nos nossos semáforos hoje a avalanche dos pedintes é imensa em toda parte não há semáforo que você não pare e que não venha uma pessoa te pedir por quê? porque ele está desesperado ele bate a porta ele tenta busca alternativas não encontra eu gostaria imensamente que os nossos representantes eles voltassem o seu foco para a questão senão eles vão chegar no próximo ano para disputar votos mas o que que você está disputando pedindo o quê? pedindo para aquele descamisado para aquele faminto para aquele desempregado que ali está que lhe dê um voto de confiança mas qual foi a sensibilidade que você teve de fato para resolver os graves problemas nacionais a não ser legislar em causa própria a não ser arrancar e desviar impostos para os seus interesses pessoais como é este que eu qualifico fundo político partidário para se gastar em campanha eleitoral professor onde foi que nós começamos a pegar a estrada errada quando nós na realidade podemos dizer que houve certas medidas que foram deixadas com a melhor das intenções e que começaram a ser o ponto de partida para desvirtuar por exemplo a função do legislador é legislar hoje o congresso nacional está sendo e foi elogiado há pouco ainda pelo presidente Bolsonaro os deputados estão conscientes do seu papel do papel que lhes cabe porque ele sabe que se ele não repassar as verbas as emendas parlamentares que muitas delas são interesses particulares sem alcance social e que comprometem as grandes diretrizes do governo nacional ele não consegue aprovar as matérias a partir da barganha que se instituiu no congresso nacional daquela margem desde o meu tempo passado eu diria que quando eu estava lá quem governava o Brasil era o então presidente José Sarney a partir do instante que cada deputado cada senador tomou ciência de que se ele voltasse cinco anos para Sarney quando o compromisso era de quatro que ele poderia ir ao ministério das comunicações e reivindicar uma emissora de rádio e reivindicar uma concessão de TV eu diria que na fase em que participei da vida pública ali ficou instalada claramente a marca do toma lá da cá a partir do momento em que ficou claro em que para aprovar determinadas matérias na constituição ou para rejeitar outras que estava lá aberto o leilão leilões de gado literalmente que eram realizados em Brasília e pastas com dinheiro em espécie que eram oferecidas para os deputados para os senadores essa matéria não nos interessa será que o senhor pode votar contra se houver dificuldades o senhor não precisa nem votar nós vamos atender o senhor deputado o senhor senador que certamente tem muitas entidades que necessitam na região que representa creches hospitais asilos orfanatos e nós viemos aqui humildemente se o senhor não puder para preservar as suas imagens se o senhor se ausentar do plenário ou apertar o botão da abstenção nós já estaremos assim confortados pelo apoio do deputado e nós teríamos o prazer de deixar essa verba aqui para que o deputado pudesse pessoalmente entregar as entidades que ele representa e que se começou a aceitar em grande parte essa prática de se locupletar de uma maneira corrupta e impatriótica foi se instituindo a causa aberta da corrupção no congresso nacional não vou dizer que em outros tempos não existisse mas transformou-se num balcão de negociatas espúrias e depois vieram os anões do orçamento a criação de entidades fantasmas como forma de sugar verbas públicas os famosos consultórios de Brasília que cobravam taxas que variavam os mais econômicos os mais modestos 10% outros 20% das verbas que seriam liberadas para os municípios através de conchavos de repente prosperou a indústria dos escritórios em Brasília mais tarde quem não se recorda dos mensaleiros que colocavam um voto para votar matérias vocês são bem jovens os que nos ouvem em grande parte também mas se lembra disso aí eu voto só que eu quero tanto em dinheiro para entidades que eu represento necessárias necessárias absolutamente nada é corrupção deslavada então foram mensaleiros foram petroleiros foi toda sorte dinheiros nesse Brasil no passado e no presente de tal maneira que o congresso nacional e quando falo em falta de respeitabilidade eu falo com absoluta tranquilidade porque foram convertendo a casa dos representantes do povo brasileiro numa verdadeira delegacia nacional qual legislatura que não ficou debruçada em termos de investigação de procurar identificar cenários de corrupção política a quantidade imensa de deputados senadores foram caçados por prática explícita e comprovada de corrupção é por isso que realmente é preciso que o Brasil passe por um novo modelo mas o modelo da verdade o modelo do berço como se pode romper com esse paradigma sobretudo sabendo que quem legisla é justamente quem teoricamente está se beneficiando disso tudo claro que quem está lá é porque foi votado ninguém chega ao congresso a gente ouve sempre o professor perdão dizer olha na próxima eleição esse votou assim esse votou assado de acordo também com a ideologia de cada um com aquilo que a pessoa acredita mais informado ou menos informado porém a gente sabe que no final das contas essa renovação que até acontece parcialmente como aconteceu nessas últimas eleições políticas que tivemos eleições de presidente deputados federais e senadores mas que a vamos dizer assim a prática continua é sempre a mesma a gente vê sempre deputados senadores contando vantagem que trouxeram as tais emendas quando na verdade é dinheiro do povo né é com tristeza profunda que eu digo o que eu vou dizer agora interessa sim a continuidade do povo no desemprego na miséria com a falta d'água no nordeste com a eterna expectativa de transposição das águas do rio São Francisco que jamais acontece interessa porque o público alvo desta prática que continua envergonhando a política brasileira é este o público que continua vendendo ainda o seu voto por qualquer migalha por qualquer esmola às vezes por um caminhão pipa que vai levar uma água no nordeste às vezes por qualquer bagatela que esse representante ou esses representantes arrancam bilhões de reais para gastar em campanhas eleitorais e vai comprar nas eleições o voto daqueles que estão de tal maneira aflitos pelo desemprego pela miséria em que vivem que eles acabam se vendendo a preço viu repetindo e colocando no congresso pessoas sem qualificação moral sem respeitabilidade sem patriotismo sem amor essa é a grande verdade não estou generalizando existe uma plede de um pequeno grupo de deputados que honram seu mandato popular são dignos ou honrados a quem o rendo e presto minha homenagem vejo o exemplo que eu citei há quantas décadas se fala em transposição do rio São Francisco quantas emoções quantos discursos em que às vezes os representantes vão até as lágrimas entre aspas alguém se preocupou mas se nós pudéssemos agora esta obra eternamente esperada é o filho prometido que nunca chega que haveria de levar condições de produção a tantos irmãos nossos do nordeste principalmente agora aflitos e desesperados com o mar poluído que está matando a fauna a flora Sergipe o grande do norte aquela região que está aniquilando empregos que vai acabar com o turismo na região que vai triplicar ou quintuplicar o sofrimento do trabalhador nordestino existem 2 bilhões e 500 milhões corrigidos ainda monetariamente imagine isso transformado vamos concluir a eternamente inconclusa transposição das águas do rio São Francisco são razões como estas que levam verdadeiramente a uma indignação patriótica daqueles que amam o Brasil daqueles que se inquietam com o amanhã por que? ao invés disso nós estamos vendo não vamos aqui mencionar mas o Brasil inteiro está com pedra a ver os milhares de assessores fantasmas de que dispõe a alta cúpula dos três poderes da república nós estamos assistindo verdadeiramente a farsas aqui e farsas ali as tais reformas não vão minorar o sofrimento do povo ao contrário elas vão aumentar o sofrimento do povo elas estão explodindo não em cima dos apaniguados dos privilegiados que são intocáveis continuam intocáveis elas explodem na cabeça de quem trabalha que vai ter mais tempo de trabalho para se aposentar um salário cada vez mais precário dos reajustes dos eternamente condenados funcionários públicos que são colocados como bordes expiatórios da crise quando eles trabalham e dão o máximo de si para viabilizar milagrosamente atendimento sem condições até mesmo para nossa gente sofrida e oprimida agora os reajustes são simplesmente facultados as garantias trabalhistas como assim os trabalhadores vão atender acordos meramente acordos que são gerados se você é preciso conter também os abusos também nesse setor não se pode negar que há em toda parte são causados em toda parte sempre você vai encontrar a presença daquela dicotomia o bem e o mal o excelente trabalhador é aquele que não faz jus nem aquilo que ele recebe mas nós precisamos realmente apostar acreditar que um trabalhador bem remunerado ele se sente feliz ele não se sente atraído pelo mecanismo fácil da volupe da corrupção não é um ponto de princípio a família dele está segurada agora o que nós estamos vivendo é o oposto disso aí é a angústia é o desespero é a violência é a guerra civil no Rio de Janeiro como se coloca é a violência que não é privilégio somente do Rio em toda parte acontece porque qual é o pai que não fica irritado que não se desespera quando ele não consegue no final do mês pagar a conta dos seus filhos quando ele não consegue colocar o pão de que eles precisam na sua mesa qual? ele está trabalhando e não está alcançando então começa-se a ir por vias mais fáceis aparentemente e que vão gerando caos é preciso que haja um grande reencontro nacional que se chama educação todos os países evoluídos do mundo não evoluíram sem ter apostado na educação na ciência e na tecnologia nós estamos cada vez menos investindo recursos na educação na ciência e na tecnologia é preciso que não se fique batendo continência para a bandeira dos Estados Unidos e que se tenha coragem de dizer que toda a imundice que está no mar atualmente não é por conta do naviozinho grego que passou por lá dois dias depois que começou o vazamento é por conta das grandes empresas norte-americanas e europeias que receberam contratos de exploração da camada do pré-sal e que provocaram vazamentos imensos nas tubulações é preciso parar de dizer como diz o presidente Bolsonaro insisto nisso aí que quem denunciar vai ser exonerado as autoridades internacionais europeias e norte-americanas principalmente entre elas a Chevron a gigantíssima petrolífera norte-americana ou a transócea da suíça e tantas outras é preciso que elas sejam investigadas investiga-se o naviozinho grego que está lá e ninguém até agora chamou a mesa o nosso parlamento não teve a coragem de formular uma CPI para convocar os representantes desses grandes grupos que provocaram realmente essa derrama no mar esse óleo cru que fica até submerso de tão pesado que é olha e no começo ficou aquela conversação bom é um problema lá do nordeste mas o tal do óleo cru que vem do fundo do mar e nós temos aí a exploração colocada na área mais do nordeste do Brasil a 732 quilômetros da costa brasileira então detectaram de lá é que estão vindo as grandes avalanches de óleo cru até as nossas praias trazendo a morte o século de destruição dos nossos manguezais a expectativa de emprego e tudo mais então o sudeste estava tranquilo não como é problema do nordeste chegou até a Bahia o sudeste não vai chegar nós temos hoje 460 pontos de poluição escura desta massa que continua sendo interrogação por quê? porque as autoridades internacionais dos países que nos exploram e que estão recebendo mais e mais concessões de exploração do pré-sal fazem tudo para esconder a verdade às autoridades brasileiras que estão fazendo tudo a partir do presidente da república para esconder a verdade ao povo brasileiro professor esse é também um daqueles temas que divide o país estatal ou privado a privatização tem sido o caminho escolhido para a exploração do pré-sal mas também outros setores de todas as de tudo aquilo que o senhor disse aqui para nós passando pelo parlamento pelas práticas e também até chegar a essa questão da poluição ou seja todos os problemas que nós enfrentamos hoje seja dentro do país como também com as relações exteriores nos dá a sensação que o senhor gostaria de fazer um convite a uma reflexão qual é a reflexão que o povo brasileiro ingênuo e dividido deveria fazer veja bem a contradição quem que autoriza a exploração do petróleo lá das profundezas oceânicas lá do pré-sal é a marinha brasileira a marinha brasileira autoriza inclusive a exploração do alto mar só que esta mesma marinha ela não tem a obrigação em nome da cartilha liberal de fiscalizar adequadamente o como é que acontece essa exploração afinal de contas o arrombamento das camadas profundas petrolíferas das maiores profundidades oceânicas a grande verdade é essa não chega ao conhecimento sequer da marinha brasileira por falta de fiscalização por desinteresse em fiscalizar por dizer que na cartilha liberal o estado deve estar ausente o máximo possível daquilo que se chama iniciativa privada deve estar ausente para não obstruir para não causar inquietação para não causar o mal estar para a iniciativa privada por isso que eu digo nós estamos cansados e o povo brasileiro também está cansado de escolher tanto da direita quanto da esquerda pessoas que possam assumir o gerenciamento desse nosso país maravilhoso que é o Brasil e de coletar decepções de um lado nós tivemos e são inegáveis os abusos e afrontas ao erário público brasileiro empréstimos abusivos mesmo sabendo que os países que os recebiam jamais teriam condições de pagar de honrar os empréstimos que fizeram principalmente no BNDES a prática agora tudo para iniciativa privada sem fiscalização porque eles podem sentir o mal estar escondendo quem são aqueles que operam eu pergunto para quem está me ouvindo você sabe ou sabia até agora que a maior empresa norte-americana de exploração de petróleo em águas profundas no caso que eu citei a Chevron ela já foi titular de um desastre ambiental quando da exploração marítima nas imediações do México uma verdadeira explosão então é profundamente desse paga uma taxa minúscula pelas vidas que se perdem como aqui mesmo no nosso caso abrumadinho me ocorreu agora fica-se simplesmente fazendo de contas que se investiga que se fiscaliza mas que nada realmente se conclui apenas as lágrimas dos familiares que choram seus mortos nós estamos cansados desse modelo e é preciso realmente que os parlamentares tirem da sua ótica o seguinte se eu for falar a verdade desta tribuna eu não vou ter a verba eles vão me retirar a verba com que talvez eu não consiga atender determinada reivindicação lá naquele município em que eles votaram porque o nosso compromisso agora é um compromisso maior na verdade sem essa verba o temor é de não manter aquilo que a gente chamava antigamente de curral eleitoral nós precisávamos parar com essa prática de profissional de política uma das emendas como eu gostaria de ter alcançado sucesso quando estava em Brasília seria o seguinte que qualquer cidadão ao apresentar-se ao postular uma candidatura a qualquer cargo público ele deve comprovar trabalho ele deve apresentar a sua carteira profissional ele deve apresentar se não for um trabalhador com um empregado deve apresentar o CNPJ da sua empresa ou qual que é o número da sua identificação profissional no caso dos profissionais liberais inscrição na sua ordem ou na OAB da área médica qualquer que fosse a sua procedência mas que o profissional político que vende a própria alma para se manter no cargo esse é o parasita que teria que ser banido da vida pública aquele deputado que induz o prefeito olha eu vou liberar uma emenda para você prefeito todo esse descontentamento é que leva as pessoas muitas vezes a falarem coisas como por exemplo vamos ocupar o congresso vamos prender os deputados vamos falar de AI-5 as pessoas as vezes quando se falou de AI-5 um deputado federal não vou nem citar o nome houve pessoas que pensavam até que era um modelo de carro ou de celular ou seja as pessoas não sabem do que estão falando e dizem isso em nome da democracia ou seja é absurdo verdadeiramente essa é a posição nós vemos hoje um barganha só concluindo aquele pensamento prefeito estou mandando uma verba aí mas eu posso mandar para outro município se você não me esquentar umas notas e não houver um retorno você sabe uma mão vai outra vem então eu passei 18 anos na vida pública e me enojei de testemunhar tanta corrupção tanto descalabro tanta falta de respeito aos nossos representados que são os nossos patrões o povo brasileiro fala-se no AI-5 ainda ontem o ministro aliás o presidente Bolsonaro esteve reunido com os comandantes os generais das nossas armas marinha exército ministério da defesa aeronáutica todos reunidos presidente Bolsonaro nós não queremos endurecimento de regime as gerações hoje eram muito crianças ou nem tinham nascido quando aconteceu o golpe militar de 64 às vezes eu recomendo como seria interessante se houvesse uma leitura de um livro coordenado por Dom Paulo Ivari Soares Brasil tortura nunca mais ali existe o retrato do que foram pessoas que tiveram seus entes queridos desaparecidos torturados exilados banidos mortos até hoje por exemplo um deputado até Rubens Paiva a esposa e os filhos não sabem o que fizeram com ele até um deputado passou pelo ciclo de desaparecimento aqui em Maringá e quem qual jovem não é idealista quando surgiu a ideia da guerrilha do Araguaia a única forma de fazer frente àqueles que realmente cometeram crimes um irmão tinha um amigo aqui de Maringá que todos conhecem João Preis o irmão dele Arlo Preis resolveu escrever-se naquele grupo de jovens quem sabe nós consigamos mobilizar todos esses jovens foram assassinados inclusive ele aqui de Apucarana José dos Trezeis de Oliveira bastou que ele ele gritou uma vinda presidencial ao Norte do Paraná Londrina assassinos valeu por ele ser preso no Congresso de Ibiúna foi levado à prisão foi apontado como um rebelde no cárcere levou um tiro no olho direito ou seja para demonstrarem que não eram assassinos assassinaram assassinaram José dos Trezeis de Oliveira a família reside aqui Apucarana ainda nem os restos mortais dele foram encontrados foi sepultado como indigente nós temos tivemos uma quantidade imensa de pessoas que por um quase nada artistas nossos Geraldo Vandré Caetano Veloso Chico Buarque tantos outros para citar nessa área também foram aconselhados ao exílio para evitar crianças filhos de nossos foragidos que nasceram no exterior nós não queremos que haja um retorno daquilo que um deputado federal aqui do Noroeste de Paranavaí como líder do MDB na Câmara dos Deputados ao assumir a liderança fez o seu primeiro e último discurso como líder quando proclamou o que? na condição de líder do MDB na Câmara dos Deputados José Alencar Furtado eu quero saudar os órfãos e as viúvas do talvez e do quem sabe aqueles que choram e não sabem o paradeiro dos seus entes queridos eu quero saudar os exilados eu quero saudar os banidos os oprimidos os sem voz os proibidos de pisarem aqui esse chão brasileiro onde eles nasceram por um nada jovens perseguidos muitos deles buscavam refúgio até nos junto aos conventos aos mosteiros os beneditinos de São Paulo acolheram centenas deles para viabilizar uma fuga para que eles não fossem mortos pelo regime pagar o preço também pelo seu compromisso ou seja o Brasil da ditadura militar não é à toa que foi o Brasil dos chamados anos de chumbo porque o Serviço Nacional de Investigação era uma rede que operava com ameaças com agressões com desaparecimentos com crimes com exílio com torturas e com uma morte eu poderia lembrar um episódio ainda certa ocasião Lourenço de Aférez jornalista da Folha de São Paulo ele fez uma homenagem de soldado aos militares só que ele disse que não queria fazer uma homenagem aos comandantes militares queria homenagear um sargento Silvio Olembar que num zoológico de Brasília vendo uma criança que havia caído no fosso das aridanhas ele pulou lá para tentar salvar aquele menino e o ergueu ele não estava em serviço entregou-o para os populares e quando ele foi sair daquele fosso ele não tinha energias que as aridanhas morderam as pernas do sargento ele caiu desmaiado no meio das feras dois dias entre a vida e a morte quando ele foi finalmente resgatado e a pergunta que ele fez qual foi? ao recobrar os sentidos doutor o menino está vivo sim e trouxeram para que ele pudesse enxergá-lo ele balbuciou apenas essas palavras menino meu filho e não existiu e veio a morrer e o dia férias fez essa homenagem para mim esse militar esse sargento é um herói herói de carne e osso como o Brasil precisa é de militares democratas que tem o amor no coração assim que o país está precisando nós insistimos em proclamar que a direita e a esquerda as ditaduras de direita e as ditaduras de esquerda não interessa nós queremos um retorno a nossa vida simples nós queremos um congresso nacional que crie vergonha e não cria mecanismos espúrios como esse que eu insisto em dizer financiar campanhas com dinheiro pago pelos impostos de nossa gente que às vezes até sem poder banca esses impostos nós precisamos de gente que se sirva da da política como um meio de representar bem o povo e não aqueles que se profissionalizam e fazem da política a sua religião a sua bandeira única agarrando-se a ela de uma maneira simplesmente torpe precisamos que eles abram os olhos para os problemas reais da nação brasileira e não façam de contas que inventem pretextos para desviar ainda mais a nossa esperança que ainda continua nos olhares de nossa gente é assim que nós queremos o Brasil da manhã e é preciso apostar vamos tentar mudar de uma vez não vamos conseguir nós vamos devagar não vote naquele que lhe bate nas costas e te oferece um par de óculos e que te oferece um borde de futebol um jogo de camisa vote naquele no qual você acredita que crê em Deus que tem consciência que valoriza a sua família vote naquele que é capaz de ter amor no seu coração naquele que é capaz de apostar na educação as nossas escolas estão nas condições a partir de Maringá abandonadas às vezes até imersas em Matagal então às vezes indagam será que o capim que aqui está é municipal ou estadual aqui é estadual porque a escola é do estado ninguém quer saber se o capim é estadual ou municipal quer a solução para os problemas que as escolas fossem tratadas com amor aqui está o futuro do Brasil está na escola se eu formar bons profissionais hoje bons cidadãos conscientes eles haverão de ser se nós tivermos uma criança uma infância bem formada se nós apostarmos em buscar a escola técnica profissionalizante criar escolas de preparação de mão de obra de acordo com as exigências da moderna tecnologia nós estaremos formando cidadãos para enfrentar todos os desafios o mundo se assusta às vezes com a China a China vivia um ciclo de miséria vivia perdendo guerras do Japão historicamente o que eles fizeram? apostaram tudo na educação as crianças realmente foram encaminhadas para aprendizagem juntamente com o seu beabá do alfabeto chinês mas se aprender a lidar com as mãos com a tecnologia com a sua mente de lá eles foram enviados para o Japão para assimilar a tecnologia do país que por tanto tempo os dominou e finalmente de lá fizeram outro trajeto foram para os Estados Unidos aprender inglês é com essa reserva nova infantil de adolescentes de jovens que a China hoje é um país tecnologicamente equiparado em termos de potencial de produção e de financeiro com os Estados Unidos da América do Norte mas que apostaram na educação os professores que querem ter um salário melhor sim, eles devem ter um salário melhor também o que eles ganham são migalhas mas se nós não inventarmos trambiques para dizer fazer de contas que estamos usando um orçamento elevado para a educação e que as nossas escolas vêm a ser um modelo as crianças não vão fugir da escola será um cenário de alegria de entusiasmo de aprendizagem de verdade e nós teremos um Brasil muito melhor apesar de todos os pesares Deus existe dizem que ele é brasileiro até o próprio Papa Francisco falou quando esteve aqui no Brasil brasileiros não fiquem tristes o Papa é argentino mas não se incomodem com isso Deus é brasileiro com certeza pessoal muito bacana o Papa você vê que a gente começou falando de uma notícia e de uma proposta muito factual e terminamos indo com todo o conhecimento que o professor Itadeu Bento França pode oferecer esperamos de ter novas oportunidades para tratar de temas específicos e também de notícias do cotidiano nós agradecemos mais uma vez o professor Itadeu Bento França por nos conceder essa entrevista e o Fato Maringá continuará mostrando todas as notícias da nossa cidade você pode conferir nas nossas redes sociais e também no nosso site www.ofatomaringá.com.br José Carlos Leonel para o Fato Maringá www.ofatomaringá.com.br 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 www.ofatomaringá.com.br